Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera seguinte, antes de tudo, se esse vídeo estiver indo ao ar na terça-feira, dia 1º de janeiro, feliz ano novo pra todo mundo, um bom 2019 E se esse vídeo realmente estiver indo ao ar na terça-feira, vamos começar 2019 com uma coisa que eu iniciei ainda em 2018 Hoje aqui a última gameplay da terceira temporada do modo carreira do Fórmula 1 2018, logo nesse primeiro dia de 2019 Enfim, a prévia do Cal, eu tenho aí dois jogos de pneu super macio, 5 de Ultra e 6 de Hiper Claro que não tem chuva E ali vocês estão vendo a linha reta da Red Bull, que não trouxe nenhuma atualização nas últimas corridas, desde a Rússia Mas agora posso voltar a investir, agora que todas as peças de aerodinâmica e motor estão adaptadas pro regulamento da quarta temporada A Mercedes volta a ter o segundo melhor carro Enfim, no campeonato, já sou o campeão, tenho 390 pontos Estapen 278 Depois Gasly Alonso, Leclerc, Hamilton, Pérez, Hatley Bottas, Hockenberg Ocon, Raikkonen Sainz, Vettel, Eriksson, Van Dorn Grosjean Aí o Magnussen, estrou com 1 ponto Sirotkin segue zerado e deve terminar a temporada zerado Nas equipes, a gente aqui da Red Bull tem 668 pontos A Toro Rosso vice-campeã 328, depois a Mercedes A McLaren, a Sauber Aliás, Sauber e Fosse Índia com 182 pontos Leclerc já venceu a corrida, então é o critério de desempate Depois a Renault, a Ferrari, a Haas E a Williams com 1 ponto Então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre Bem-vindos a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos Onde as condições de altas temperaturas e umidade serão duras com os pilotos Que desafios em particular a pista de Abu Dhabi traz para os pilotos É um circuito muito difícil de dominar É um circuito de freadas e onde a maioria dos erros acontecerão na classificação de hoje O setor final é realmente difícil de concluir E no fim do dia, quem conseguir isso sairá em vantagem Vamos lá então Tem que fazer aí os dois últimos setores mais aptos, sem cortar nenhuma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Passar pelo sensor de velocidade E usar dois acertos diferentes no carro, no mesmo treino livre Então, vamos lá para a climatação de pista 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 Então vocês estão vendo aí, está começando o ano com capacete especial para aqui, está aqui ó, ainda mantenho o vermelho e o azul, só que agora no lugar do amarelo, metinho dourado, capacete especial para essa corrida, enfim, já cumpri aí com dois objetivos, então vamos lá para a estratégia de corrida. O problema é que trabalha por enquanto, estamos conseguindo ótimo de dados, mantenha a concentração. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Opa, tá aí, ó. Estratégia de... De corrida informada. Fui um pouquinho atrapalhado pelo Alonso. Cumpri com mais um objetivo. Então, eu vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com... O finalzinho do programa é de ERS com o resultado do primeiro treino livre. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Van Dorn, Bottas e Charles Leclerc. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Tá aí, Stoffer, Van Dorn começando esse último final de semana da temporada. E o primeiro de 2019 na frente. Depois o Bottas, Leclerc, Hartley, Vettel, Gasly, Alonso, eu. Sainz e Hamilton. Verstappen em 12º. Desempenho bem discreto da Red Bull. Esse primeiro treino livre. Não tem entrevista, então vamos lá para a central de dados. Aí, 346 pontos de recurso. Todo mundo satisfeito comigo. O nível de respeito continua na mesma. Então, sem perder tempo, vamos lá para o ritmo de classificação. E aí, 346 pontos de recurso. Amém. Tempos de всегда. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros, uma Red Bull, Bottas e Charles Leclerc. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Está aí, fechando a sexta-feira na frente. Bottas e segundo, depois Leclerc, Verstappen, Vettel, Pérez, Ericsson, Sainz, Alonso e Pierre Gasly. Fechando aí os dez primeiros. Então, sem perder tempo, vamos lá para o resultado do terceiro treino livre. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Red Bull, Hulkenberg e Sérgio Pérez. Veremos como as equipes irão aproveitar os tempos desse treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltaremos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Está aí, começando o sábado na frente, no último treino livre da temporada. Hulkenberg e segundo, depois Pérez, Hamilton, Vettel, Gasly, Sainz, Van Dorn, Magnussen e Brendon Hartley. Fechando aí as dez primeiras posições. Tem entrevista, então vamos lá. Diabon, hoje, gostaria de sua opinião sobre isso. Você passou bastante tempo na pista durante o treino. Confia no seu carro o suficiente para aguentar isso? Seu tempo foi o melhor do treino. Será que veremos tempos parecidos na classificação? Obrigada por seu tempo. E aí a entrevista. Antes de irmos aí para o último treino livre, o último treino de classificação dessa temporada. Então vamos para a central de dados. 55 pontos de recurso. Estou acumulando. Vamos ver o que eu posso levar para o grande problema da Austrália. Já antecipando aqui que eu vou ficar na Red Bull. Na quarta temporada. Aí, a mensagem da Emma. E do Jeff. E o Jeff aqui falando que a parte mais complicada de Abu Dhabi é a sequência esquerda-direita. No final da segunda reta. É difícil manter a velocidade. Então tome cuidado e tente não derrapar na curva para a esquerda. Que vem logo depois dessa parte. Fora isso, eu acho que não tem nada aqui que vai te causar muito problema. Essa é a mensagem do Jeff. Então, vamos lá para o Q1. Estamos aqui no lindo circuito de Yas Marina, onde a classificação está para começar. Sente-se, relaxe e divirta-se. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio. Por isso, conseguir uma volta perfeita é quase impossível. Tá, então vamos lá para o Q1. Acertou o número 3, né? O resto da temporada agora. O Renault está andando bem esse final de semana. Tempo de corte ali do Bottas, 1.3566, 1.3566, 1.3566. Então, vou para a pista para bater o tempo do Walter e Bottas. Vou colocar o meu capacete dourado. O Restape finalmente aparecer, está lá na frente. Vai fazer aqui umas corridas. A temporada o Restape vindo aí fazer um final de semana discreto. O Restape vindo aí, puxando para aparecer apenas o pleno de plastificação. O Restape vindo aí, puxando para aparecer. Vamos lá para a pista. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E o início da corrida com o pneu outra macio, mas não é a estratégia mais segura. Então eu vou de IP mesmo. Olha o régua que tá aparecendo aí. Tempo de corte agora do Brandon Hattley. Então vamos lá. Caçar o tempo do Brandon Hattley. Aqui em cima até o Iastro, que é um disco. Tchau. 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 Uma sábado ali na minha frente. Cadê a Randa ali depois da Cachicheia? A Cachicheia Está aí, seguindo a posição, apesar dos erros Vamos esperar a cabela Está aí, então, Erickson, Van Dorn Brandon Hartley, Pierre Gasly e Romain Grosjean Eliminados, então, vamos lá Para o Q3 Vamos lá Para o Q3 A quantidade de tanque no combustível E Hamilton, por enquanto, é um pole Alta boa do Hamilton Então, teria que virar Caso de 1,33 Para pegar essa pole do Hamilton Seguramente, a Mercedes não tem carro Para vencer o corrido Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Tá aí, Hamilton na pole, eu e o segundo, depois Fernando Alonso, Pérez, Verstappen, Rickenberg, Leclerc, Ocon, Magnussen e Sainz. Se não tiver nenhuma punição no grid, pra alguém, esse vai ser o grid real, né? Então, vamos lá. Vamos lá pra central de dados. 21 a 13 com o Verstappen, 14 a 7 com o Charles Leclerc. 135 pontos de recurso. Todo mundo satisfeito comigo, eu de respeito na mesma. E aqui a mensagem do Jeff, pra mim não jogar fora todo o trabalho de um final de semana inteiro na primeira curva. É, não vou fazer o que ele tá falando não, vou ter um pouquinho de cautela. Enfim, mas se eu tiver uma brecha, se eu achar uma brecha ali em cima do Hamilton, eu vou pra cima. Então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. Sejam todos bem-vindos ao Circuito de Yas Marina, na despedida de mais uma temporada emocionante da Fórmula 1. Tivemos um ano espetacular e que se encerra em um circuito que já foi palco de muitas glórias e tristezas em seus poucos anos de atividade. É hora de fechar a temporada em grande estilo. É hora do Grande Prêmio de Abu Dhabi. E estamos no Circuito de Yas Marina, uma pista de 5,5 km construída na Ilha Artificial de Yas. 21 curvas e duas retas bem longas. Essas são as principais chances de ultrapassagem hoje, com a ajuda do DRS, é claro. Toda essa ação vai rolar nas curvas 8 e 11. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Red Bull na pole e o Sérgio Pérez se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Verstappen, Hulkenberg, Lewis Hamilton, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E o com Zanx, Erikson, Van Dorn e Brandon Hartley. Alonso, Bottas, Sebastião Werth, Esir Otchkin, Stroll, Raipoli, Pierre Gasly e Kevin Magnusson. Grosjean e Charles Leclerc, fecha o grid. E agora é hora de ir para a pista. A temporada foi longa, mas vamos tentar terminar em alto estilo. Vamos lá para a volta de apresentação. E aqui o seguinte, o listo em outros. Acabei rodando então a pole position do Hamilton. Bem parecido com a minha primeira corrida aqui em Abu Dhabi no moto-carreira do Fórmula 1 de 2017. E por coincidência, o segundo colocado no grid naquela ocasião foi o Pérez. E é ele que vai largar o meu lado hoje de novo. Eu lembro que eu fiz, se eu não me engano, o sétimo tempo. No geral, é como teve uma enxurrada de punições no grid. Eu acabei herdando a pole. E o Pérez acabou largando o segundo. Aquilo foi determinante para a minha vitória. Até porque o Daniel Ricciardo, que era o piloto de equipe grande, que chegou no pódio. Se eu tivesse operado o segundo colocado, que agora eu não estou me lembrando quem é. Ele ia vir para cima de mim. Com mais carro e mais que um vez, eu iria ganhar aquela corrida. Isso na volta de apresentação da temporada. E a primeira do ano, se esse vídeo estivesse sendo postado, esse dia 1º de janeiro. Eu vou até devagar. Posso até olhar aqui no capacete. Olhando assim, eu até lembro um pouco o capacete do Henrique Bernoult. Olha lá, o carro chegando. Deixa eu voltar para a câmera normal. Vamos lá. Olha aí a largada, o Pérez chegou a tomar a minha posição. Olha aí. Olha aqui, está aqui atrás de mim, o Henrique, o Huckenberg, que largou bem. Olha aí. Olha aí. Essa é a hora que nós vamos aproveitar para fugir. O Pérez aí retomando, seguindo a posição. E agora o Pérez abriu. O Pérez foi recente do trabalho. O Pérez foi recente do trabalho. E agora o Pérez foi recente do trabalho. Praticamente dois segundos. O Pérez foi recente do trabalho. 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 Agora o Pérez é recente do trabalho. Vou dobrar 2.7, a minha vantagem para o tipo. Agora vamos ver aí o Rockenberg para cima do Pérez. Aí, na ultrapassagem, a voz aqui, deu uma gasopada. Mas vamos lá. Eu acho que o Pérez ali abriu. Bem, aparece e abriu Pérez. E eu abri também. Aí, vamos lá parar. Vou colocar pneu super macio. Não sei se vai dar para me colocar hiper macio no fundo. Vamos lá para o final. Vamos ver o estátua vai ficar na pista aí, perdendo tempo. É o pneu muito resistioso a parte do Pérez, que está ali com o pneu mais rápido do que o meu. É o pneu ultra macio, de suco. Agora já dá para falar a partir desse ano, né? O pneu de banda vermelha é o pneu macio, amarelo médio e branco duro. Todo mundo já ir decorando quando a temporada começar. Lá para o meio de março, dia 15, lá na Austrália. Aí, já no mês que vem, vamos ter aí a pré-camporada. Olha o estátua em box. Marcos Edson é o líder. Edson foi para a estratégia de uma parada, eu li ele de pneu ultra macio. Vamos lá caçar todo mundo que está de pneu ultra macio na pista. Vamos lá completar 15 voltas de corrida. Quem largou para o pneu ultra macio já fez seu único pit stop na corrida. O estátua ali voando está de hiper macio. Faz um tracinho ali do Pérez. E de acordo com a equipe dá para me parar no aqui. A partir da volta 20 para colocar pneu ultra macio. Ultra não, hiper macio e ir com ele até o fim da corrida. O Bottas é até agora o único piloto que abandonou a corrida. A minha preocupação mesmo é com o Marcos Edson e com o Breno Rápido. Os pneus que estão bem posicionados. Olha o Rápido indo para cima do Edson. Segurei a frente do Pérez, agora o Pérez tem que se preocupar com o destaque. Está aí na pista com o pneu hiper macio. Vamos ver se os dois já vão parar. De repente os dois colocam até o pneu super macio aí. O estátua já foi. Ele está de hiper macio no Carle Verstappen e no Vandor. Esses dois já tem que colocar o meu super macio. Então talvez até outro aguente aí. Essa última volta de corrida. Ali o Leclerc superando o Vandor e o Verstappen. O Vandor já está brigando ali pela terceira posição. O Vandor já está brigando ali pela terceira posição. Segurei o Pérez, só agora que o Pérez chegou para brigar comigo. O primeiro dele que já deve estar no final da vida útil. Eu tenho que aguentar aqui mais três voltas. O quatro para colocar o pneu hiper macio e ir para cima da galera que parou apenas uma vez. Vamos lá parar. Tive que mudar a estratégia para usar o pneu ultra macio. Porque o Hathaway, Erickson, Vettel estão todos perto de mim. Estavam, né? O Pérez, Sérgio Pérez. O Pérez saiu antes do Brasil cruzar pelo meu box. Olha o Verstappen voando. Perdia a posição para o Verstappen. O Pérez, Sérgio Pérez. Agora vai eu No estátua Pérez Rickenberg Vamos pôr o mandal Pra cima da galera que largou De pneu pra macio E foi pra uma parada só Pérez E aí me manter mais uma vez A frente do Chico Vamos lá pra as últimas roupas Da temporada Vestapen e eu Superamos o O Vettel e o Erikson Agora o Vestapen tá indo pra cima Do Brando Rackle que não vai ter como segurar Que o meu supermato seja desgastado No carro do Rackle Vestapen contra macio novo Até eu vou pegar o segundo lugar Olha só O Vestapen já tá em cima do Brando Rackle Olha lá As amovas agora no carro do Vestapen Já era Já era para o Brando Rackle Max Verstapen Assume aí a liderança da corrida E o Erikson e o Vettel vão se mantendo ali A frente de Pérez Grave aí Do seu carro Enquanto o outro a vantagem do Brando Rackle Tem pra mim Talvez se o Rackle tivesse Se ele tivesse tido um bom início de corrida Ele já estivesse à frente do Marcos Edson O tempo todo Talvez até dava pra ele vencer a corrida Foi o tempo que ele perdeu atrás do Edson No começo da corrida Foi determinante para essa ultrapassagem E vitória do Vestapen Valeu o Brando Eu vou arriscar alguma coisa Exatamente na última volta Olha lá o Pérez superando o Vettel Assumindo aí a quinta posição Até o tempo de caçar e ultrapassar o Marcos Edson Vamos lá a última volta Agora passa a lá a dobradinha da Red Bull Ainda me tem que ir pra passar o Brando Rackle Porque eu quero usar a Asa 9 Opa, mais um Abandone na última volta Abandone na última volta Está a Mercedes Está fora da Corrinha Opa, aí a ultrapassagem de cima do Brando Rackle Está a Mercedes clica de fato Está terceira posição no campeonato de construtor E esse abandono do Rangor Um pouquinho acirrado com o Brando Rackle Mas está aí Assumindo a segunda posição da corrida O Vestapen disparou lá na frente Vem aí pra vencer a corrida E eu vou formar dobradinha chegando aqui Na segunda posição O Edson continua ainda à frente do Sérgio Pérez E eu chegando aqui em segundo Um trabalho brilhante da Red Bull hoje Uma vitória fantástica Não me pergunto, Anthony Davis Para preparar esses carros E hoje vemos os frutos do trabalho Com a Red Bull erguendo o troféu da vitória Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato A vantagem dele na ponta da tabela encolheu Anthony Davis Vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica? Digo que Charles Leclerc merece esse título de hoje Ele foi oportunista Essa é a palavra É assim que ele tem sido conhecido em sua curta carreira E isso lhe serviu bem hoje Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje Ed e eu dizemos até logo Nos vemos na próxima vez Tá aí a temporada Termina com ela Começou Vitória do Verstappen Eu e o segundo Depois o Brandon Hartley O Ericsson O Pérez O Vettel O Huckenberg Hamilton Depois o Gasly e Leclerc E aí para baixo Só para confirmar mesmo Van Dorn e Bottas Os únicos que abandonaram a corrida No campeonato Termino com 408 pontos Depois o Verstappen Gasly Alonso Leclerc Hamilton Hartley Olha só Hartley Tomando Aliás o Hartley ficando um ponto atrás do Hamilton No campeonato Em segundo lugar do Hartley Dava para ele superar o Hamilton Mas enfim Não deu para superar ele Depois o Pérez empatado com o Hartley Em critério de desempate O Hartley Leva a melhor Porque tem uma vitória Depois o Bottas O Nico Huckenberg Ocon Raikkonen Vettel Ericsson Sainz Van Dorn Grosjean Magnussen Stro E Sirot Que termina a temporada Como o único piloto zerado Nas equipes A gente da Red Bull Terminou com 711 pontos Depois a Toro Rosso 345 Aí a Mercedes A McLaren A Sauber 2 pontos atrás Depois a Fosse Índia A Renault A Renault Haas 34 pontos É o Willis Com o ponto Então vamos avançar Ver o complemento do final Aliás o complemento da temporada Com os pontos de recurso Ver aí A rivalidade com o Vestato E Charles Leclerc E ver também aí A entrevista com a Clare O Vestato Dia bom hoje Gostaria de sua opinião Sobre isso Outro pódio Você deve estar se acostumando Aí em cima Essa foi uma chegada Bem próxima com seu rival Como estão as coisas Entre vocês Obrigada pelo seu tempo Aí vocês viram A entrevista com a Clare 25 a 17 Com o Vestato E 19 a 9 Contra o Charles Leclerc Ganhei 2.221 pontos De recurso Mais 500 extras Todo mundo satisfeito Com o meu desempenho Aumentei o meu carisma Nessa entrevista Mandou bem Nessa temporada Seus resultados estão bons Isso é um ótimo argumento Na hora de negociar Novos contratos Além disso Meus 10% Se valorizam Aproveite suas férias E continue assim No ano que vem Você foi muito bem Nesse fim de semana Foi incrível Ver você no código Então vamos lá Eu vou continuar Aqui na Na Red Bull Aqui podemos ajustar Os tênis da nossa proposta Quanto mais ambiciosos Foram os nossos objetivos Mais disposta A equipe estará A nos dar melhores benefícios Teremos algumas chances De apresentar propostas Mas precisamos ter cuidado Se uma proposta Se uma proposta de contrato Exceder o seu valor Para a equipe Ela será recusada E tentativas exageradas Acabarão nos deixando Apenas com a oferta original Estamos pedindo demais Temos que ceder o público Vamos ver Não estão aceitando aquela proposta Então vamos tentar algo diferente Ok Aquela proposta parece boa Parece que todas as partes Estão satisfeitas com o contrato Então ele entrará em vigência No próximo fim de semana de corridas Então tá aí Perdi aí Perdi né Velocidade de melhoria Enfim Antes de encerrar o vídeo Aqui para mostrar Como termina A minha carreira Ao final dessa Terceira temporada Um título de pilotos Um título de construtores Na carreira Eu tenho 912 pontos Tenho 14 vitórias na carreira Venci 9 Nessa temporada 8 pole positions 38 podios A média de chegada É a terceira posição A média de grid É a oitava posição Fiz 19 voltas Mais rápidas De corrida Percorri 2.777 voltas Percorri 16.248 km E corri Em 3 equipes Vai continuar assim Até o dia Que eu saí Da Da Red Bull E aqui Aquela mensagem Sempre Do Carl Pessimista Falando Que eu cumpri Com as expectativas Da equipe No final de semana Que todo mundo Vai para as férias Com uma boa situação Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo E da temporada Deixa o like Aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí Nas redes sociais Como sempre Está tudo aí na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau